Bom, hoje eu vim aqui em Campo Limpo, na Zona Sul, junto com o prefeito Bruno Covas e o secretário Daniel Annenberg para poder inaugurar o segundo Descomplica. Depois do sucesso que estamos tendo aí em São Miguel Paulista, chegou a vez aqui do Descomplica do Campo Limpo. É o prefeito Bruno Covas que não apenas do decreto, mas do dia a dia e na prática trabalhando muito com bom atendimento para o cidadão. Parabéns Bruno, para Ben Annenberg, sucesso ao Jardim Campo Limpo. Vou provocar só uma coisa, Edson Marques é o subprefeito lá de São Miguel, foi, zona leste de São Miguel, agora aqui na Zona Sul, né? Na Zona Sul. Legal, sucesso.